O favoritômetro, quem é favorito? Flamengo leva vantagem, mínima vantagem, 55 a 45 contra o Corinthians e o Atlético Mineiro leva vantagem de 51% contra 49% do Vasco. Confira o favoritômetro da grande semifinal da Copa do Brasil. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer. Para a gente fazer um favoritômetro das duas semifinais da Copa do Brasil, vamos começar com Flamengo e Corinthians. De 0 a 100, Aline, quem é favorito para avançar a final? Difícil, para avançar. Difícil, muito difícil. Eu acho que está muito aberto, mas eu vou 51% para o Flamengo. 51%, quer dizer, o Flamengo é favorito por um grão de areia para você. Eu vejo o Flamengo... Dentro da margem de eu, já que estamos na semana de eleição. Será que eu não posso 50, 50? Pode. Vamos assim, vamos assim, vamos 51. Eu acho que apesar das dificuldades, acho que tecnicamente o Flamengo tem mais recurso, embora esses recursos não estejam em uma boa fase, mas eu acho que essa questão dessa mudança de treinador pode animicamente melhorar o time. Então eu vou dar um 55, 45 para o Flamengo. Seria assim também com o Tite ou a mudança de comando te fez aumentar... Talvez com o Tite fosse 52. Ia diminuir, sem dúvida alguma. Assim, não estou falando da capacidade do Tite, né? Não, a gente está falando do ambiente, de como estava carregado esse ambiente na comunidade rubro-negra. PC, e o seu favoritômetro? Eu vou ser de 55 a 45 para o Flamengo, acompanhando aqui o Pedro. Acho que se o Tite continuasse, apesar de toda a melancolia que caracterizou o jogo de domingo e de todo o estado emocional provocado pela eliminação contra o Penharol, eu também entenderia, caso o Tite tivesse continuado, que o Flamengo era favorito para o confronto. A mudança, volto a dizer, o Flamengo hoje é uma interrogação. O que vai acontecer? Que o Flamengo veremos hoje à noite. Não temos nenhuma condição de garantir, né? Mas, independentemente disso, um jogo de semifinal, Copa do Brasil, e é claro, há que se tomar um cuidado também, porque como no futebol brasileiro a gente, às vezes, é muito apressado, se o Flamengo vencer já dizer que tem um, ah, isso é o Filipe Luiz, isso é o Filipe Luiz, isso é o Filipe Luiz. Não, 55 a 45 para o Flamengo, pelo elenco, pelo que o Flamengo tem e pode fazer. O caro matemático, Miguel Ien, que está colocando o programa no ar. 54% de favoritismo, os corintianos vão dizer que é assim que eles gostam, né? É assim que o corintiano gosta. Vamos agora ao outro favoritômetro, Gale e Vasco, para avançar a semifinal, PC? Eu dou 53% para o Gale e 47% para o Vasco. Também bastante equilíbrio na opinião do PC, e para você, Pedro? Ah, sim, eu acho que o Atlético é favorito contra o Vasco também, mas eu acho que o favoritismo do Atlético em relação ao Vasco é maior do que o do Flamengo em relação ao Corinthians, porque a gente já viu mais recentemente o Atlético desempenhar um futebol melhor em relação ao Flamengo. Eu dou aí 60 a 40 para o Atlético. E para você, Aline? Eu estou com o Pedro, eu acho que a questão individualmente, o Atlético tem mais qualidade individualmente, e você consegue, com as peças que você tem, mudar a forma de jogar, acho que você tem mais profundidade em si que o elenco do Vasco. Então, aí eu coloco o Atlético com um pouco mais de favoritismo do que eu coloquei o Flamengo em relação ao Corinthians. Na média, ficou o Galo favorito com 58%, portanto, a mesa antes dos jogos da ida aponta Flamengo e Galo favoritos para avançarem a final da Copa do Brasil, mas é o campo que vai falar, e o campo começa a falar hoje à noite. Obrigado, PC, Pedro, Aline.